Doutor Carlos ressaltou a grande procura, após a pandemia pra cá, sobre a questão de nutrição nos consultórios. E esse workshop veio justamente de encontro na busca pelo conhecimento ainda mais, né? Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, telespectadores. Agora, realmente, a observação, sempre houve realmente um interesse em relação à nutrição. Os pacientes procuram. Mas, depois da pandemia, que eu tenho observado no consultório, houve uma super preocupação em relação às atividades alimentares, né? No dia a dia, não é só hospitalar, né? Como eu coloquei ali. A gente tem equipe de nutrição no hospital, tem nutrólogos no hospital. Somos os pioneiros em colocar nutrólogos de plantão no hospital durante um dia, né? Pra prescrever as alimentações, um tipo de alimentação adequado pra cada paciente, seja em UTI, seja em paciente internal, em enfermaria, seja em paciente pós-cirúrgico. Mas, mesmo no consultório, a gente observou isso aí. Essa demanda, essa preocupação em o que precisa, o que são vitaminas, pra que servem as vitaminas, quais são os tipos de vitaminas que eu preciso pro meu corpo. O que uma obesidade interfere em mim? O que ela pode fazer? Então, tudo isso foi uma coisa, uma ascensão exponencial no decorrer dos últimos 3, 4 anos. E que, agora, surgiram novos exames, novas formas de diagnóstico, novas formas de tratamento, novas formas de equilíbrio orgânico, né? Que as pessoas hoje, procuram, inclusive, associadas à atividade física, você vê que as academias são superlotadas, né? O espaço, né? Foi ocupado a parte da atividade física, foi extraordinário. Tudo isso é associado a uma boa alimentação, né? E, realmente, o que faz bem, o que faz mal, o que ajuda, o que não ajuda, o que faz... Se isso aí vai repercutir em longevidade, nós ainda vamos saber lá na frente. Mas, será que essas pessoas antigas, que viveram tantos e tantos anos, será que não estavam associadas ao tipo de alimentação delas, né? Uma alimentação mais consistente, do ponto de vista... Sem produtos, como se chama, processados, elaborados, de outra forma, sem corantes, né? Isso é uma série de coisas. Será que essa longevidade não estava associada a isso? E todo mundo sabe também que a longevidade está associada ao modelo de vida também, ao estresse, né? Mas, eu sempre associei às pessoas velhas, sempre associei, eu via em programas de televisão, muitas vezes eu via entrevistas com pessoas idosas, mulheres, homens idosos, que capinavam ainda, né? Capinavam ainda, né? Ali, fazia horta, né? Plantavam, tudo e tal. Então, atividade física, realmente, não é da academia, mas é uma atividade física fundamental e também ajudável. Então, eu acho que tudo é uma somatória, uma somatória, um conjunto de atitudes e de atividades, né? Que nós teremos que implementar cada vez mais nas nossas vidas. E eu espero que esse workshop aí traga muito benefício para todos aí que estão aí, com aprendizado melhor, porque, como sempre falo, conhecimento é tudo.